Boas pessoal, sou o Caz e estamos aqui de volta para mais um vídeo da GTA V Online! É verdade pessoal, estamos aqui para um carcour, um parkour de Fórmula 1. Só que como é de carros, obviamente, chama-se parkour, porque o Fórmula 1, ou seja, é carcour. Gostaram? Gostaram da analogia? É assim que se chama, carcour. Pessoal, vamos aqui com o nosso Fórmula 1zão e olhem só... Ai, a mano, não... Oi, oi, oi. Mano, então, trocou-me de carro, bugou-me todo e fez-me ficar em último. É isso mesmo, é isso mesmo, começa bem pessoal. Se vocês querem participar nas corridas, assim como toda esta gente está aqui a participar, e esta loucura toda... Opa, olá, olá, olá. Ah, 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 dá spawn, dá spawn, dá spawn, dá spawn, dá spawn, dá spawn. Vai, 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 acelera, 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 acelera. Isso, só vai, só vai, passa, passa, pelo amor de Deus. Passa, isso, passei, passei, não sei como, mas passei. Mano, onde é que é o ponto? Onde é que é o ponto? Meu Deus do céu, mano, o que é isto? Isto é um parkour ou isto é tipo... Oi? Não é por aqui? Não, não é por aqui. Não, não é por aqui, mano. Não, não é por aqui, é o parkourzão. É por ali, não é? É por ali. Vai, tem boa! Ei! Espera, 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 empurra, empurra. Isso, obrigado, obrigado, obrigado. Meu Deus, o que é isto? Espera, calma, 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 calma. Acelera, 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 acelera. Ah, caí na água. Meu Deus, isto vai ser muito difícil, pessoal. Isto vai ser muito difícil, mas já sabemos pelo menos onde é que é. Já sabemos... Isto é que podia voar daqui, né? Isto é que podia desaparecer daí, mano. Está tudo partido. Eu acho que alguém já conseguiu passar. Na verdade, dois já conseguiram passar. Vai. Espera aí, eu vou te empurrar aqui um bocadinho. Ok, obrigado. Nossa Senhora! Mas isso era para quê? Isso foi exatamente para quê? Olha lá. É, é, empurrem para o botão. Isso, 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 isso é o caraças. Isso é o caraças, mano. Espera, com calma. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Opa, opa, opa. Ah! Não posso ir rápido. Mano, não vou conseguir fazer isto nunca. Mas é que nunca na vida, mano. Isto é impossível. Imprósibros. Ainda por cima com um toque mágico. Meu Deus do céu, mano. A pessoa deve tentar ir por lá pelo fundo. A pessoa deve tentar ir lá pelo fundo. Mano, isto vai ser impossível. Vai, vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Pessoal, se vocês querem participar nas corridas de GTA aqui do canal, já sabem. É simplesmente entrarem no... Não podemos parar aqui. Não podemos parar aqui. Bora, 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 bora. Estamos aí bem. Agora que já estamos aqui na segunda, talvez consigamos ir aqui para a terceira. Ok. Bora. Com calma, mano. Com calma. Sem acelerar muito. Não podemos acelerar muito, senão... Acontece-nos isto que está a acontecer. Vão a entender? Meu Deus do céu. Não, não, não. Não caias, não caias, não caias. Meu Deus do céu, mano. Estou em segundo, pessoal. Já houve uma pessoa que conseguiu passar. Tenham a noção disso? Já houve uma pessoa que conseguiu passar esta parte. Mentira. 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 Não é possível. Não é possível que eu vou cair aqui. Não é possi... Vai ser complicado para carassas, pessoal. Enquanto isso, já estamos a perder o primeiro lugar. Mano, vocês sabem que eu não sou lá muito bom em parkour. Já estou a aprender mais do que tudo. Pelo visto, ninguém ainda conseguiu passar. É muito complicado. Vai, vai lá tu. Pronto. Ok. Não tem problema. Não tem problema. Até porque vai ser mesmo complicado para toda a gente. Então, não tem problema. Desde que o pessoal se respeite. E eu estou a curtir de ver o pessoal a respeitar-se. O que é uma coisa muito positiva, muito boa. Não! Espera, 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 amigo. Espera aí, amigo. Espera aí, amigo. Espera aí, amigo. Pronto, calma, calma, calma. Vamos conseguir agora. Agora conseguimos. Aê, aê. Vamos lá para a próxima. Aê, estamos na próxima. Agora vimos para aqui. Agora vamos para a próxima. Mano, se nós passarmos isto um bocadinho mais rápido do que o normal, até conseguimos fazer. Vamos ver. Aqui é que vai ser mais complicado. Enquanto eu estou aqui assim... Aê, acelera ao máximo, acelera ao máximo. Aê, pronto. Estamos aqui. Estamos aqui, ok? Estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora pôr-me como deve ser. Deixa-me ver se eu consigo... Mano. Tu estás de brincadeira! Tu estás de brincadeira! Não é possível! Espera. Calma. Aê. Vamos lá com calma. Aê, assim. E agora vai. Agora passamos para aqui, ok? E agora... Vimos para aqui, para cima. Fazemos assim. Estou em primeiro, pessoal. Pelo menos. Ok. Já estamos aqui. Ok? Agora vimos aqui para trás. O máximo que der. Sem muita loucura. Bora. Bora, pessoal. Aê! Passamos o primeiro ponto. GG. Oh. Não apanhei. Não apanhei o ponto. Agora apanhei. Agora já está. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Eu não sou muito pró em parkour. Vocês podem perceber isso. Mas não somos tão horríveis. Não somos assim tão horríveis. Então as coisas até nem estão a ocorrer assim tão mal. Já estamos aqui. Vamos já chegar já ao próximo ponto. Onde é que é? Onde é que é? Espera. Calma, 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 calma. Aqui. Apanhamos o ponto. Agora vai. Agora vai. Mentira que eu tenho que fazer. Nossa Senhora. Me dê a mão. Vamos lá com calma que eu acho que alguém já passou. Tenho que ir com muita calma, pessoal. Eu não preciso de ir rápido. Não é preciso ir rápido. Pelo que eu já percebi, afinal não é necessário. Ainda mais porque este chão é muito escorregadio. É um chão muito estranho, mano. Nossa Senhora, mano. Vamos lá. Responde, responde, responde. Bora. Bora. Agora sim. Vamos com calma. Com calma. Com calma. Vamos lá. Aí. Vamos com calma. Agora aqui. Agora. Meu Deus. Eu vou fazer isso. Como? Como? Como é que eu faço isto? Eu não posso. Eu tenho que ganhar esta vantagem e não posso perdê-la, mano. Eu não posso perder esta vantagem. Eu estou a cair que nem cocô. Mano. Eu parece uma diarreia. Tipo. Estão a ver a cair constantemente, sem parar? É isso que eu pareço. Uma diarreia, mano. Ok. Ele desliza. Já percebemos que ele desliza. Vamos para aqui, para este lado. Agora. Espera aí. Com calma. Com calma. Vamos lá. Ok. Agora vamos para este. Mentira. Que eu fiquei aqui travado, mano. Mano. Fuck my life. Bora. Bora lá. Opa. 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 E é muito rápido. Esqueci. Esqueci. Mano. Eu não quero perder a vantagem. Juro. Eu não quero perder a vantagem, mano. Eu não quero perder esta vantagem. Não é. Não é normal. Não é normal eu perder esta vantagem. Não é. Não vai. Não vai ser normal eu perder esta vantagem. Se alguém conseguir passar. Mano. Isto é só estúpido. Isto é só estúpido. Pfff. Ai, ai, ai. Meu coração. Meu coração de melão. Melão, melão, melão. Ai, coração de melão. Melão, melão. Consegui. Boa. Consegui. Vamos lá. Vamos para a próxima. Não fiques preso. Ok. Agora vamos para aquela. Aqui. Calma. Calma. Meu pai alado. Meu pai alado. Meu pai não é meu pai amado. Eu amo meu pai. É meu pai alado, mano. Alado. Que coisa louca é esta. Que coisa que... Meu Deus. Mano, só falta mais uma. Só falta mais uma. Só falta esta. GG. Pronto. GGzão. Monstro. GGzão. Monstro. Mano. Consegui. Caminha errado o caraco. Vamos fazer um mega loop aqui, mano. Loop com o nosso Fórmula 1, mano. Carcure do Fórmula 1. Mano, que corrida épica. Que corrida épica. Isto merece muito like. Está muito fixe a corrida, mano. Tu estás de brincadeira. Como é que eu vou fazer isso? Como é que é suposto fazer isso? Mano. O pessoal está a ficar todo para trás. Acho que o pessoal ainda está no primeiro ponto. Mano, isto vai ser impossível. Já percebemos que eu tenho que ir por aqui agora. Ok? Acho que é. Não, não, não. Afinal não é. Afinal não é. Era louco. Era louco que desse, mas não dá. Não dá. Não dá. Impossível. What the fuck? Eu já perdi metade do carro. Do nada. Do nada. Eu perdi metade do carro, mano. Espera aí que eu tenho que ir para este lado agora. Pelos vistos, né? Vou ter que ir para este lado. Que é para não bater naquela parede que vamos ter... O quê? Ele não tem impulso, mano. Vou ter que ir pelo meio. Vamos pelo meio. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Bora. Agora vai. Agora vai. Agora vai, mano. Agora tem que ir, mano. Não é possível. Bem, que parkour difícil. Mas está muito, muito bem feito. Está muito fixe. Está muito fixe. Será que isto é possível mesmo? Será que isto é possível mesmo? Ok. Eu estou a ganhar aqui um boost. Agora vamos ter uma parede que, obviamente, vamos ter que tirarmos a parede daqui, deste lugar. Agora vamos para aqui. Temos três paredes. São três, pessoal. Três, pessoal. Não está tão difícil. Temos que ir pelo meio durante bastante tempo, que é para termos o boost e o impulso suficiente para podermos nos manter colados ao teto, virados ao contrário. Ok. Já percebemos isso. A partir daí, mano, é loucura. É loucura. A partir daí, é loucura. Vamos de primeira pessoa. Vamos de... Ah, ok. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Aí, 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 aí. GG. Primeira pessoa. Lindo. Lindo. Brutal. Perfeito. Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Espetacular. Espetaculations. Espetaculations GG Mano Corrida criada pelo Sr. Kiddos Sr. Kiddos criou esta Espera Calma Saltou-nos um pedaço do carro Temos aqui outra rampa Então isso significa que estamos bem Agora temos que voltar a fazer esta rampa Olha já houve um que conseguiu passar aquela parte Então isso significa que Estamos pelo caminho certo Ou não era para cair ali Nem sei Vamos ver Não, não era O que eu estou a fazer? Espera aí Não percas tempo É por aqui mano, eu sou animal É por ali animal É por ali animal Olha o que eu percebi Espera, calma Vamos lá É aqui O lugar é aqui É por onde nós descemos Vamos com calma que nós temos tempo Temos tempo Aproveitamos que temos tempo E vamos fazer as cenas como deve ser Assim E agora Vimos para aqui Ok Não, é para o outro lado Com calma Vamos lá Fizemos a primeira Fizemos a primeira Até aí Tudo bem Agora Temos que ir para Aqui Com calma Vamos ter que calma nesta hora Calma nesta hora Espera, espera, espera Para aqui É para aqui Isso 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 Let's go Let's go Let's go Pessoal Let's go Estamos a ganhar aqui Uma vantagem Astronómica Astronómica Épica Vantagem épica Ok E não está assim Tão Complicated Não está assim Tão difícil Na realidade Até porque nós Como estamos em primeiro Eu não estou Nem a ligar Espera, espera O que eu estou fazendo Aí Olha, estou bem Estou bem Estou bem Zero Está feito Agora Subimos para aqui Agora Vamos para esta Agora Vamos para esta Aqui Não Cai Não é difícil Estas rampas São bem fáceis Bem fáceis mesmo Na verdade Meu Deus do céu Também não é preciso Isso tudo Calma Vamos com calma O carro acelera Bué Só com um toque Só com um toque Doze pontos De quarenta e cinco Vocês têm a noção disso Que corrida é esta Vou estar aqui Meia Vou estar aqui Meia hora Tenho a noção disso Ou será que o parkour Depois vai acabar E é só Depois é Coisa É coisa Depois é coisa Aí 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 Vai Vou sim Gesta Já Aí Com calma Com calma Com calma Eu quero ver como Ela o menea Mueve-se Boom Boom Girl É Uma assassina Quando baila Quero que todo mundo La vea A lanchão Boom Boom Girl Vem da música Que é com calma É porque é para jogar com calma Aqui a situação É para jogar com calma A situação Não é Já está mais um ponto GG Agora bora Já está Assim direto Meu Deus do céu Como é que Nossa Vamos ter que ter um equilibrismo Agora Um equilibrismo Agora Já partimos o carro Mais Vamos fazer wallride Agora Meio 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 wallride Bem wallride Mas é mais ou menos Mano Não dá Eu tenho que entrar com calma Deixa de ser imbecil Deixa de ser imbecil Aqui Tem que ser aqui Assim Agora Assim Agora Agora Aí Olha Mas dá Darda Opa Opa Agora é para aqui Com calma Com calma Se nós conseguimos fazer aquele primeiro ponto O que significa que conseguimos Olha 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 Salvamos 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 É que tem mesmo que ser assim Mano Eu estou a fazer isto A toíssima A toíssima A toíssima Pessoal É por aqui agora Vamos com calma Com calma Que nós conseguimos Nossa Agora temos que ir até a ponta final Aqui Com calma Muita Perseverança Calma Dedicação Para esta corrida Maravilhosa Que é A nossa corrida De Fórmula One Não Não No fim Não acredito Nisto No fimzíssimo No fimzíssimo Mano Mano Que corrida é esta Vai dar uma hora De corrida Eu pensava que a corrida Até era curta Opa Opa É para aqui É para aqui Calma Não caias Não caias Não caias Vamos com velocidade Vamos com velocidade Agora temos que ir para aqui Exatamente Vamos lá Vamos lá Agora com mais velocidade Até conseguimos fazer-se cada melhor Vamos lá Agora é para aqui Agora é para aqui Para cima Com calma Com calma Com velocidade Sem estresse Sem estresse Sem estresse Com muita Calma Paciência E Velocidations Calma Paciência E Velocidations Ih Agora é que complicou Agora é que vai Agora é que vai ser Eu quero ver como é que eu vou subir isso Ok Vamos lá Já estamos aqui no ponto Vamos aqui no ponto Aê Mais um Tu estás de brincadeira Vamos lá ver se isto funciona Assim Olhem como é que eu tenho que ir What the fuck What the fuck Isto é possível sequer É possível Mas meu Deus do céu Vou ter que ir muito devagar Vou ter Mano Será que são Quantos pontos é que são 14 de 45 Mano Amanhã Eu acabo isto Esta corrida acaba amanhã pessoal Não percam o próximo episódio Porque nós também não Vai Reto 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 Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Vai Reto Reto Sem estresse Sem estresse Sem estresse Sem estresse Não Já caí Neste momento Já caí Se eu lhe der mesmo Tipo Bora Vamos lá ver o que acontece Bora I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Não consigo fazer essa bosta Impossível pra caraça Mano Este vídeo vai sair bem mais tarde do habitual Dos vídeos de GTA Exatamente por causa da corrida ser tão grande A corrida é gigantesca Mentira Temos já aqui Uma pessoa Já temos aqui uma pessoa Bem Ele controla muito bem isto Ele controla muito bem isto Nossa senhora É impossível Eu Eu pra mim É impossível Eu sou muito cocô com isto Ele vai conseguir Já nos passou Não vou stressar Não vou stressar Se tiver de ser Se tiver de perder Perdi Não faz mal Se tiver de perder Perdi Vamos lá Nossa senhora Mano Não vou conseguir passar daqui Juro Não vou conseguir passar deste Este pra mim sim É muito difícil Que eu não Pessoal Não sei Eu não Não me consigo estabilizar Simplesmente Eu fico com medo Me mexo demais Não sei o que Não consigo estabilizar-me De forma a tipo Só dar um toquezinho E fazer as cenas Como deve ser Estão a ver É mais ou menos disso Espera 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 Que eu já fiz cagada Eu já estou a sentir Que eu já fiz cagada Já o descontrolei Já está Descontrolei Não dá mano Não dá Assim que eu mexo demais Já descontrola Já não vai reto Já está Um desastre Aí Acho que aí vai reto Aí vai reto Acho eu É mas já vai Olha já está Já está Já foi Já foi Não vou chegar lá Já Ele conseguiu É impossível fazer isto Para mim É impossível Fazer isto Eu já me estou a passar Por que que o carro faz isso Se eu estou a ir reto Eu estou a ir reto Eu estou a ir reto Agora não estava Eu estava a ir reto Já estou a ferver já Já me estou a estressar demais Já Estou a ferver já De tanto calor Já estou com um bué calor De stress Daqui a nada Vou vomitar Daqui a nada Vomito Vou vomitar ar Porque não comi nada Na verdade comi Comi um hambúrguer Vou vomitar um hambúrguer É isso Vai assim mano Não precisas Não precisas De te deitar Não precisas Não precisas A sério Não Não precisas disso Não é preciso Não é necessário Essa situação acontecer Não é Não é Não é Não é Não é Não precisas De te chegar Para ali Não precisas De te Desendireitar Não é preciso Estás bem Estás fixe Estás fixe Estás fixe Graças a Deus Meu Deus do céu E agora Agora temos que descer De ponto em ponto Estamos a ir bem Acho que Exato O que? Mano O primeiro lugar Já desapareceu Não sei se vocês perceberam É isso Era mesmo isso Que eu queria É que era mesmo isto Que eu queria Que me acontecesse Ok Era mesmo O que eu estava À espera de acontecer Bom pessoal A minha O meu objetivo Aqui é realmente Finalizar a corrida Não é tipo Matar-me a ser o primeiro Se eu conseguisse vencer Mano Perfeito Era a cena Mais fixe De todas Mas Mesmo que eu não consiga vencer Já para mim Vai ser uma win Eu ficar em segundo Num parkour Tão complicado Como este Sendo que eu Voltei a jogar GTA Depois de 5 anos Sem jogar GTA Para mim é uma win Para mim é uma win Isto não me aconteceu Isto é só má sorte Isto é má sorte Isto é má sorte Isso é má sorte Mano Não é possível Aí Agora vai Aí Agora Vai para ali Aí Nossa Que é isto Não é suposto Tipo Tu irees na boa Já me estou A cagar Todo aqui Já me estou A cagar Todo aqui Pelo menos Não é assim Tão difícil Quanto o outro Nossa senhora Mudei a mão Aí Pronto Fizemos E agora Mentira 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 que eu não vou chegar ao ponto Mentira que eu não vou chegar ao ponto Não cheguei ao ponto Tinha que ter impulso Eu não acredito nisto Já está Acho que já acabou o parkour Na verdade Acho que é depois disso É só fazer os pontos Já está Terminou em primeiro lugar Já Foi mal Vamos terminar em segundo Eia 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 O primeiro já terminou Tivemos muito bem Tivemos durante bastante tempo em primeiro A nossa corrida Estava a ir muito bem Infelizmente Lá está Eu não sou nenhum pro No GTA por agora Ainda não estou bem Como jogava antigamente E o gajo não é de ferro Não aguento em primeiro lugar Durante muito tempo Sem ser um pro Sem ser Pelo menos Sem estar treinado Minimamente Mais que tudo Pronto Assim Agora vai Para aqui Assim E agora vai Mano eu agora Vim com o boost Agora sim Agora vou direitinho O ponto Pronto Acho que acabou o parkour Só Acho que agora é só fazer os pontos Meu Deus A sério A sério Isso é a sério Isso que me aconteceu É a sério Fiquei preso No único lugar Que ninguém Nunca na vida Ficaria preso Meu pai amado Mano Meu Deus do céu Isto é só estúpido É só estúpido Bora Bora lá pessoal Temos de conseguir Abemos-lhe Abemos-lhe Pronto Pelo menos em segundo lugar Ficamos Já está A corrida está feita Basicamente Muito fixe pessoal Muito fixe Gostei bastante do parkour Para ser sincero Está muito fixe Digam-me nos comentários Se vocês gostariam Que eu trouxesse mais parkours Assim Gostei muito De fazer um parkour Com Fórmula 1 Ok É a primeira vez Que faço uma corrida Com Fórmula 1 Até porque É a primeira vez Que eu uso Uma Fórmula 1 Eu comprei Tipo uns dias atrás Eu acho que Errei Errei Isso foi uma rampa troll Na verdade Uma rampita troll Porque nós temos que fazer isto aqui assim Exatamente Assim Agora vai assim Agora vai Aonde? Ah ok Tem mais parkour Focke Tem mais parkour Não é? Tem mais parkour? Não tem mais parkour Mas Temos que ir por aqui Pelo menos é o que parece Tem ali as setas e tal Caminho errado o caraças Caminho errado o caraças Está aqui a rampa É isso mesmo Bora Saltei errado Não acredito Eu não acredito Eu não acredito Isto só a mim Meu Só a mim O cúmulo era agora eu passar Para Por que que eu estou a passar Para o lugar mais difícil? Por que que eu não vou Tipo direto por aqui? Se eu fiz aquele parkourzão todo E não vou conseguir fazer isto assim Mano Aí Aqui Vamos subir para aqui Temos que subir aqui para o teto Ok Bora lá Mano Não vai voltar o parkour Já acabou Diz-me que sim Diz-me que sim Estou aqui Nada nos vai separar Nem dividir Já me lixei Outra vez Porque eu sou uma anta Sou um burro Nossa senhora meu A sério? A sério? É a hora de corrida A sério que eu derrumei os tubos Eu derrumei os tubos mano Eu passo da pior forma possível nos lugares É uma cena impressionante Quando é tão fácil de passar mano Nossa senhora mano Eu repito o mano tantas vezes Que até a mim me irrita Tantas vezes que eu digo mano Fogo mano Digo tantas vezes mano Que mano Que mano mano Fogo mano Faça uma contagem aí Um contador de manos Vai Bora Por aqui Imagina Agora Onde é que é a rampa? É ali Ah mano Voltou o parkourzão Já estou a repetir mano Por quê? A sério? A sério? Por quê? Tipo A sério? Tipo Na boa Mano porquê que eu sou tão desgraçado? Porquê que eu sou tão miserável? Porquê? Porquê? Porquê que eu sou tão miserável? Nesta vida Até para uma corrida mano Pelo amor Nossa senhora mano É um parkour tão easy Nossa senhora Só por causa disso eu merecia ficar em terceiro Só por Só por causa dessa situação Só por causa dessa situation Assim? Pode ser? Pode ser? Por aí Pode ser Aí Aí Agora vai É aqui mano É aqui mano Não faças cagada Não caias mano Pelo amor Isto é o cúmulo mano Juro Isto é o cúmulo mano Isto é o cúmulo mano Daqui a bocado vão-me passar Não estou a brincar Daqui a bocado vão-me passar No ponto mais imbecil De todos Vão-me passar É o ponto mais imbecil de todos Que irritante Mano Este ponto é horrível Juro Este ponto é horrível De podre Nossa senhora mano Não é Eu é que sou podre Não é verdade Mas para não Vamos lá Vai cai no teto Então Vai cai no teto Exato Vamos lá Com calma Com calma Ok Já estamos aqui Né? Estamos aqui Agora volta para trás Agora Endireita-te E vai Agora vai Agora vai Pronto Está feito Não custou Põe não Custou Porque ainda temos que fazer isto Custou Porque ainda temos que fazer estes saltos Aqui Custou Porque ainda temos que Nossa senhora Mano Onde é que está o ponto mano Onde é que está o pontitos Pontitos Litos Bonitos Está aqui o pontitos Litos Bonitos Mano Aê Acabou o parkour Finalmente Ia Comboio 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 Apita no gajo Apita no gajo Não tem Não tem para apitar É o comboio Do cara Mas está impressionante Até o comboio Passa à frente Até o comboio Passa à frente Da minha cara Exatamente no momento Em que eu vou passar Passa ao comboio Mano É a cena mais Mano É a cena mais Sem sentido algum Mas pronto Pessoal Acho que vamos finalizar já A corrida 33 pontos 45 Já não deve haver mais parkour Espero eu Que Deus queira E não haja mais parkour Pelo amor da santa E que vai nos teletro Vou colocar outra vez Para um parkour agora Tô a sentir Tô a sentir isso Tô a sentir Esse parkour a vir Tô a sentir O parkour no final Da corrida a vir Tô a sentir Tô a sentir Tô a brincar Tô meio a sentir Essa situação Acontecer Olha, olha, olha Olha o parkour Olha o parkour Olha o parkour Olha o parkour aqui Olha o parkour aqui Faltam dois pontos Olha o parkour Não, não Já não há mais parkour Quer dizer É o último ponto Vamos ver Vamos ver se o último ponto É parkour Ou não Olha como é que eu finalizo a corrida Bom pessoal, ficamos em segunda Espero que vocês tenham gostado desta corrida Se vocês gostaram deixem o seu like, partilhem, comentem Espero que se tenham divertido com este vídeo de meia hora Deixem muito like Apesar de tudo, nem foi assim tão mal Meus olhos então, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, fiquem bem